Você já pensou em como atitudes que começam pequenas podem fazer muita diferença com o tempo? Cuidar da praça do bairro, dar aulas de artes para crianças em risco social ou colaborar com a associação de moradores são alguns exemplos. Neste mês, a TV Horizonte estreia um programa que mostra a importância de tomar uma atitude ao invés de reclamar do que não vai bem. A ideia era de falar de notícia boa e de divulgar iniciativas do voluntariado em Belo Horizonte. Eu acho que assim, quando a gente pensa pessoas que falam, às vezes quando você escuta programas de polícia assim, ah, a realidade é essa, o mundo é esse, tem que ser mais duro. Eu às vezes fico me questionando assim, a realidade não é essa. A realidade às vezes é a realidade do sujeito que sai de casa e que dedica um tempinho dele para a associação comunitária, para o bairro, para o condomínio. Eu queria discutir muito isso na TV, sabe? Com 12 minutos de duração, o programa vai mostrar a rotina de personagens simples que mudam o mundo de muita gente. Para mudar o mundo, basta cada um de nós naquilo que é a nossa especialidade para dar conta de resolver essa história. Se você não tem especialidade nenhuma, que você se junte lá à sua paróquia e amarre um bocado de cesta básica, porque a turma está precisando de você lá. O primeiro programa já está prontinho e vai ao ar na próxima quarta-feira, 8h15 da noite. Você vai conhecer o exemplo do professor Léo Maia, um voluntário que leva a arte a diferentes espaços. Agora, toda quarta-feira, é dia para mudar o mundo. Léo Maia, um voluntário que leva ao ar na próxima quarta-feira, 8h15 da noite. Léo Maia, um voluntário que leva ao ar na próxima quarta-feira, 8h15 da noite. Léo Maia, um voluntário que leva ao ar na próxima quarta-feira, 8h15 da noite.